Bom pessoal, então a segunda, segundo banho, até para pegar na corrente aqui, segundo banho da peça, tá? Larga aqui. Faz uma lambança isso, mas já oxidou bem. Tá? Agora, opa que tá quente. Agora, só colocar na água corrente. E é bom que já deu uma tempera, principalmente naquela ponta, né? Mas esse aço é muito duro. Não vai. Já dá para botar, não? Já dá. Vou passar uma esponjinha aqui para tirar o óleo. Já dá uma assistente aqui, meu cachorro não aprendeu a segurar o celular ainda. Aprende tudo, né? Isso não. Pronto. Tá aí, ó pessoal. Oxidado. E... Era isso. Agora eu vou fazer a minha costelinha ali. Vou botar mais carvão ali. Tá pessoal? Depois eu... Depois que eu... Depois que eu... Eu jantar, eu... Eu coloco... O rijo dela montada. Tá bom? Grande abraço.